Nesse domingo 3 de outubro, um teresopolitano não pôde participar da festa da democracia. Ele que é morador da Vila Muqui, foi a zona eleitoral na qual ele sempre vota e ao chegar apresentando seu título de eleitor, ouviu da mesária de que alguém havia votado em seu lugar. Esse eleitor imediatamente estranhou e disse à mesária que ele não havia votado e que ele gostaria de exercer o seu direito ao voto. A equipe que estava presente nessa sessão não permitiu, evidentemente, que ele votasse porque o voto já tinha sido efetuado em seu lugar, alguém votou em seu lugar e ele recebeu um documento que justificava que ele havia estado presente na sua sessão eleitoral mas que não votou porque alguém havia votado em seu lugar. Na segunda-feira, mesmo um dia após as eleições, esse eleitor que preferiu não se identificar registrou um boletim de ocorrência eletrônico aqui na centésima décima DP. Os policiais da delegacia de Teresópolis ligaram para ele nesta terça-feira pedindo que ele viesse, que comparecesse aqui na delegacia para prestar depoimento. Esse depoimento que foi dado agora há pouco aqui na delegacia, na centésima décima delegacia de polícia. O fato é que é um crime votar em nome de outra pessoa previsto no Código Eleitoral, artigo 309, que pode render ao infrator até três anos de prisão. A Polícia Civil agora está investigando esse caso e a gente aguarda também informações do Tribunal Regional Eleitoral acerca dessa situação.